Médico e Centro Internamento Veracruz preocupa o recurso humano no reagente a segura paciente dengue. Centro Internamento Veracruz, o Subministério Saúde, ator ao recrutamento urgente, equipamento reagente, teste dengue. Não é fácil, médicos iram e serviço, onde a segura não salva paciente dengue, também bastou o reagente e o Laboratório Internamento Balun, na Irona. Medical Science Domingos Antônio Soares Ximenez, ator preocupação e a sala Laboratório Internamento Veracruz, terça semana. Ministério Saúde e Preparação, mas tem que ralou ação e intervenção sobre o dengue. Líu-líu ia tempo udam, nem sei todo ia fulano maiú. Precisa o recurso humano mais profissional, enfermeiros, médicos, analistas, farmacistas, e, por exemplo, toda a segurança, clínica, equipa, papel, voto, era importante. Serviu-líu é o serviço integrado. A ver, eles não são médicos, enfermeiros, ou enfermeiros, ou enfermeiros, ou enfermeiros. E, por exemplo, equipa é forte, equipa é carona malo. Também não é uma coisa melhor. Liga-líu a condições, a cara que liga-líu, você tem que usar recursos, você tem que maximizar recursos para poder fazer resposta aos problemas. Mesmo que da Roma, os recursos menos que estão no laboratorio, de lá, os reajentos, eles estão. Então, a gente não é easy clean, o lycê, não é da Roma expira, não é, não é, não é. Mas a resposta, eu acho que o laboratorio nacional, o hospital nacional de Guido Valdários, apoio, não é, mas. A mostra-se, não é, foi, tinha feito, transportado diretamente para o hospital nacional de Guido Valdários, e depois, o resto do há, tira, não é, não é, não é? O resultado, não é, para, médicos, xera, equipa, equipa médica xera, né, continua a evolução para o paciente xera, ou de sede alta para o paciente xera. Então, o número alto agora começa a bot, então, eles vão, xera, para o foal, no mínimo, né, 20, 25, né, significa, meios de apoio diagnóstico, né, tem que fortificar, né, Fátima. Centro Internamento Veracruz, e equipa, onde for atendimento para o paciente, mais bela suficiente. Também equipa, né, coloca aí o laboratorio, e já, deite, emanainvalu, nebe, fa,ibba, equipa,rua, composto o si médico permanente, na,ANHAT, no Internamento, HAT. Dado, su,si Ministério Saúde, e a Tudu, tolero, on,to lo nulo, resimida, fullan, janeiro, tinang,ne, dengue, hamate, ona, emanain, ruanulo. No número, caso dengue, nebe regista, hamoto, krionida, atos,rua, ualo nulo, resinen. Efigênia Babu, Jaime dos Santos, G.A.M.